Não perca essa promoção incrível Pobre Shop. Pagando apenas R$ 29,90 na compra desse exclusivo carregador de celular pré-pago que esquenta sua marmita, você ganha inteiramente grátis essa cumbuca pra gelar suas pilhas no congelador e utilizá-las para sempre. Compre os produtos Pobre Shop pra você que é abaixo de C.